Bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, mais um dia. Dormi hoje aqui nas torres, dormi na floresta, o risco é muito, muito grande. Dormi tranquilo, agora é cinco e meia, mas sempre dormi com a faca no pescoço, viu? E vamos fazer alguma coisa, um café e para seguir viajando, hoje o pedal vai ser forte, bom dia, bom dia. E aí, né gente, fazendo o cuscuz, o cuscuz, capcete pendurada, a barca ali, que é onde eu dormi, esse é o prato meu para mim comer o cuscuz, dormi tranquilo, coloquei o saco de dormir não, é muito quente, dormi no isolante, foi ótimo. Vamos terminar, a gente, ó, ó, eipa, daqui a pouco tá bom. É gente, ó, tem que ser a seco e água, eu não comprei chocolate, eu esqueço, eu só compro bolacha quando passo no lugar e mantém sempre a faca no pescoço, né? Aí a coisa que a gente, ó, aqui, ó, você comendo um pratão desse, dá para pedalar muito, ó, porque isso é muito forte, o cuscuz, vamos né? Né pessoal, vamos levantar voo aqui das torres da TEL, na 319, né? Vamos levantar voo, tá? É nóis, vambora. Pessoal, do jeito que eu deixei, que eu cheguei, só joguei água no chão, ó, tá? Ó, ó, sujeira nenhuma, aí ó, ó, né? A gente precisa, aonde chega, tem que sair, deixar aproximadamente do mesmo jeito. Então, vamos embora. É gente, mais um dia na BR319, o quarto dia hoje, se Deus quiser, e vai correr tudo bem, e nós vamos dormir muito, 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 muito dentro aí, tá? E o colega Francisco, ó, quebrado ali, gente, coitado, olha lá, com o caminhão dele, cheio de carne da Free Boy, aí, o gerador ligado direto, mas, fazer o que, né? A gente vai e vamos, vamos para cá. Agora, agora é 7h20 da manhã, passamos lá, 35 quilômetros, é, toca a toca da onça, agora, dormir para frente aí, se Deus quiser, vamos nessa. É, gente, vamos que vamos, e o pedal hoje tem que ser, vai dar uns noventinha, tá bom, hoje, até no próximo rapor, porque os Raimundo, aí, vamos passar a toquinha ali, a toquinha, onde tem a CCLM, CLM, é, e a tiradeira de bicho de pé da onça, tá aqui, ó, a minha faca, é, ela tira bicho do pé da onça, é, vamos que vamos, olha ali, gente, pra frente, pra frente, só pra vocês verem, o carretão passando, olha aí, ó, Viu? E, e esse, e, e foi pouco ainda, hein? Quer ver como é, o caba passa chutado, e depende onde tá a terra, aquela terra branca, aí, lasca. É, gente, esse tá bonito, ó, correndo água, e garapé veloso chama, é, esse tá bonito, ó, esse, água limpa, você vê que água é corrente, é, né? Esse sim, esse dá gosto, e vamos pra frente, que, é, gente, é nóis, é BR319, hoje é o quarto dia, graças a Deus, é aí, ó, pra trás aí, ó, é, É, hoje é o quarto dia, que, a gente, estamos na BR319, estamos com 50 minutos de, de pedal, e, 32 graus já, é fácil não, é quente, viu? Olha lá, e um caminhãozão, lá e vem, torando, mano. Vamos, vamos, tocar pra frente aí, gente. É, gente, deserto, hein? Ixi, tá deserto mesmo, ó. Pra frente aí, ó, pra trás. Quieto, silêncio. Silêncio só. Tá trinta e, trinta e seis graus agora, é. Mas hoje nós vamos dormir muito dentro, hein, lá no, no, no Raimundo, se, se Deus quiser, e Ele quer. E nós vamos, falta, eu acho que tá faltando 410, até Manaus. Hoje, a, 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 a gente passa dos 400, baixa, dos 400, se, se Deus quiser. E aqui, vamos, vamos nós. Gente, ó, aqui, pedaço de asfalto, dos anos 80, hein, isso que é um asfalto bom, hein. E, 20 metros, 20 metros pra trás ali, terra. Começou agora, alguns pedaços. Mas é, mixaria, vai ter bastante mesmo, do Igapuassu pra lá. Ó, nós, vambora. Então, gente, chegamos aqui no, na toquinha, LCM, na toquinha, ó, aí, ó. Chegamos, tranquilo. Até aqui deu 40 quilômetros. E, veja, muitos, o caminhoneiro pra trás lá falou e disse que faltava 30. É 10 a mais, é muito, se eu viesse ontem, ó, eu não ia aguentar. Eu não sou bobo, porque chega, chega tarde e eu tava com 100, com 110. Aí, 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 mais 40. E com essa carga, com um sol desse, aguenta não. Então, né, a gente, hoje chegou aqui, a gente pega, pediu um, o Wi-Fi aqui pra avisar a família. E depois dormir lá no Raimundo, se Deus quiser, é nóis. É, gente, estamos bem isolados. Agora estamos no meio, passamos do 400 já. Agora está de 400 abaixo agora. Agora, 400, 390 e assim vai. Até chegar em Manaus. Tá perto, né? É. Olha só que floresta bonita, ó. Bonita mesmo. Viu, gente? Eu tenho o drone aqui, mas não vou erguer, não. Porque o negócio meu é chegar. Porque erguer o drone, erguer o drone demora muito. Então, tenho que chegar urgente, né? Então, a gente, vamos evitar. É, gente, a gente já passou a toquinha. Agora, vamos pro Raimundo pra frente aí. Que a gente... Tá, tá, tá quente hoje, hein? Nossa. Ó, água, a maioria das águas que você vê assim, ó, tudo suja. A Amazônia tá, e tá seco. Gente do céu, meu Deus do céu. Nunca vi uma seca dessa, e olha aqui. Eu conheço o Amazonas, hein? Mas tá muito seco. É, gente. Aqui nós estamos aqui no... Falta 20 quilômetros pro Raimundo. O pneu furou, é 11h35 agora. Pneu furou. Quebrou um raio, eu escutei, pac. Aí, na boca, pac. Mais outro. Quebrou um, começa a quebrar em cadeia. Melhor parar, trocar e... Pra se seguir viajando tranquilo. É, gente. Aqui já é o Igarapé Jutai. Já é grandinho. É, a gente... E tem uma subidinha ali, mas... A gente vamos subir, se Deus quiser. Né? É isso aí. Bora. Aí, gente, ó. Isso aqui são as torres da Embratel. É... Muito, dorme, dorme dentro. Só que quando você chega no TV, tá fechado, hein? Cadeado. É. Confia, não? É, gente. Chegamos aqui na... No Raimundo. Aí, restaurante e café do Raimundo. Tá? Aí. E a baiquinha tá... Aí, ó. Aguentando pancada, mano. Fura pneu, mas ela... E tá aí, quebra alguns raios. Mas... A gente troca. O Raimundo é de menos, né? Então, a gente troca. E a gente vai ter que... Ai. Cheguei aqui baqueado hoje, ó. Porque dormi mal na noite passada, gente, ó. Muito mal. Aí, cheguei... Nossa, cheguei aqui ruim. Ontem que eu dormi bem. Ah, voei. Ontem foi 110 quilômetros ontem. Hoje, 80 chorando. É. Alô. É, gente. Aqui nós estamos na metade do caminho. Restaurante e café do Raimundo, ó. É. Aqui. De... O... O... Maitá Manaus, aqui. É a metade do caminho. Já sofri pra caramba pra trás ali. E tem a metade ainda aqui. Ixi. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser, né? A gente... Vamos... Aguentar essas pancadas aí pra gente ver o que a gente consegue. Aqui é o ponto de apoio dos caminhões. É, gente. Eu tô muito sujo. No bar lá tem... E tem banheiro que os motores tomam banho, mas... Tem como não, cara. A sujeira diz. Ó. Aí. Ó. Pura terra. Ah, não. Não. Tem que... Tomar banho no... Igarapé. Aí, ó. Igarapé. Bonito, hein? A gente vai agora ali. Então, a gente vai tomar o nosso banho. Vamos... Vamos lá. É. Agora. Lavar tudo, mano. Aí, ó. É. Igarapé é bonito, hein? Bonito. Aí. Igarapé é bonito. Aí, ó. Aqui é o Raimundo. Estamos na metade... Na metade da... 319. Aí, gente. A ponte. Aqui tem... Muita onça, viu? Muito. É o pessoal falando ali. Muita onça. Mas... Tem que tomar... Cuidado. Vamos lá. Né? E a bíscala que tá... Em cima ali, ó. Olívio. Aqui, ó. Aqui já é mais difícil buraqué. Porque é água corrente aqui. Só que você ficar de perto com a raia. A raia. Então, só que tem um pouco de pedra. Mas tem que ficar de perto. A raia. Que ficar de perto aqui com o sucuri. E esqueci, ó. Uma coisa que não pode esquecer. A faca junto. Só que aqui já tem mais polvo, né? Então, é mais batido. Mais pode acontecer. Gostoso, hein? Outra coisa. Quando for levantar, fica esperto com a faca. Banhado já, né? Agora, subir o molho onde tá a bicicleta. E aí? Tchau.